Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Felipe. E se você está aqui nesse vídeo, é porque você já viu algum anúncio meu ou do Leonardo rodando na internet, perfeito? Você tem interesse, então, em ingressar no mercado digital e você também tem interesse em aprender como fazer de mil a cinco mil meticais por dia trabalhando somente com o seu celular e uma conexão à internet, perfeito? Então acredito que seja por isso que você está aqui nesse grupo a Semana das Anjos Online, que é o nosso evento gratuito que vai acontecer agora dia 18 do 3 e vai até o dia 22 do 3, tá? Então vai ser um evento aí com aulas gratuitas de segunda a sexta-feira, te mostrando como que você pode iniciar nesse mercado e como que você pode ganhar dinheiro também a partir do marketing digital, perfeito? Pessoal, eu já quero te adiantar que isso aqui não se trata de uma burla, de um esquema de pirâmide, de nada que você já viu na internet, tá? Isso aqui é um sistema honesto e sério e que realmente funciona. Eu e o Léo, nós temos uma formação que se chama Academia de Vendas Online, uma formação completa que já formou mais de 7 mil alunos brasileiros, portugueses e angolanos. E você que é de Moçambique também vai ter oportunidade de participar dessa formação completa, perfeito, pessoal? E pessoal, eu quero também falar pra vocês que não se trata de nada que você já viu relacionado ao campar, tá? Então eu sei que em Moçambique teve esse esquema de pirâmide aí que afetou muita gente e também quero me deixar bem claro que não tem nada a ver com isso, fechou, pessoal? O marketing digital, muitos de vocês já conhecem, já sabem como funciona, que é através da venda de infoprodutos. E você vai aprender tudo o que você precisa saber pra conseguir ingressar nesse mercado sem precisar aparecer e também sem precisar investir dinheiro em anúncio, tá? Ou seja, você vai conseguir fazer vendas de mil a cinco mil meticais por dia trabalhando 100% de forma orgânica, sem precisar investir dinheiro em anúncio para conseguir ter resultado, beleza? E é isso que eu vou ensinar na semana das vendas online, beleza? Então, pessoal, outra informação importante é que as aulas, então, irão começar dia 18 do 3 no horário de Moçambique, às 8 horas da manhã. Pessoal, então, basicamente é isso, tá bom? Ao decorrer dos dias, eu vou vir aqui no grupo passar mais informações pra vocês, perfeito? Então, fiquem atentos, nosso evento vai começar, então, dia 18 e até lá vai ter muita novidade aqui pra vocês ainda, como que vocês poderão também adicionar outras pessoas dentro do grupo para participar desse evento junto com você, tá? Então, se você conhece alguma pessoa aí que você acha que merece também ter essa oportunidade que você está tendo de conseguir mudar de vida através do marketing digital, então, você vai ter a oportunidade de conseguir adicionar essa pessoa no grupo daqui a alguns dias e eu vou passar um vídeo aqui explicando certinho como que você irá fazer isso, beleza? Pessoal, e lembrando que todas as aulas serão enviadas aqui no grupo em vídeos, tá? Então, você não precisará ir para uma outra página para conseguir assistir as aulas, tá? Tudo o que você precisa, toda a informação que você precisa, nós enviaremos aqui no grupo pra vocês, perfeito? E lembrando que também não precisa puxar eu e nem o Leonardo no privado, tá? Tudo o que vocês precisam, nós iremos enviar pra vocês aqui no grupo, todos os conteúdos, tá? Além disso, o grupo também irá permanecer fechado para que somente os administradores consigam enviar mensagens. Por quê? Nós temos aí mais de 20 grupos no WhatsApp, tá? Aí, da semana, dezenas online, e cada um desses grupos conta com aproximadamente 500 a 600 pessoas. Então, são muitas pessoas que estão participando do evento e caso nós abríssemos esses grupos, não teríamos como moderar esses grupos. Ficaria uma bagunça, teria muito spam, muita mensagem ali, que nós não conseguiríamos tomar conta disso, tá? E, consequentemente, o foco também iria se desviar para um outro assunto que não tem relação com a semana dezenas online, que é o evento principal que vai acontecer agora. Fechou? É isso aí, um grande abraço. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tamo junto.